Pessoal, tô aqui na UL Jeans, Shopping Lotus, ó, endereço tá aí, ó, Monsenhor de Andrade, 1053, loja 53, tá? Em frente é a Igreja Mesquita, depois eu vou mostrar lá da frente pra vocês, mas ó, pra vocês terem uma noção, ó, a Igreja Mesquita, ela é bem, bem, bem decoradinha, assim, na Monsenhor de Andrade, não tem como errar ela, tá? Você indo assim, aqui reto, é a Avenida Valtier lá na frente, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês uma moda masculina, bem jovem, bem legal, olha isso, tá? Não são aquelas modas que a gente vê em todas as lojas, são roupas de marca aqui, tá? Olha isso, ele trabalha com a marca Dardac, ó, ele trabalha com a marca Dardac e com a marca Rock Soda. Olha que bacana, gente, as bermudas, eu tô aqui com o? Ulisses. Ulisses, e ele vai passar pra gente os valores das peças, tá? Ulisses, qual que é o valor, por gentileza? As bermudas estão 65, da Dardac e da Rock Soda. 65, olha gente, ele não trabalha com réplica, tá? Muito legal isso, ele tem umas peças muito atuais, olha isso, ó, jeans masculino é muito difícil, inclusive ele tá usando um da loja dele, ó, esse é o Ulisses, gente, dá um oizinho aqui pro vídeo, ele que vai atender vocês aqui, olha, tem peças aqui muito legais, olha como fica bacana o caimento dela no corpo, eu vou postar as fotos aqui pra vocês também no vídeo, tá? Olha essa, que bacana, quanto tá, Ulisses? Ela é 110, 110, tem tamanhos? PMG e GG, PMG e GG, e essa? Essa é 65, a camisa jeans é Dardac, hein? Camisa jeans Dardac, ó, outra aqui. Ela é toda destroyed, né, que chegou agora, modelo novo. Modelo novo, Dardac também, gente, ela tá saindo quanto? Ela é 110 também. 110, olha, tem até de pelinho, gente, é um estilo muito bacana aqui, olha isso. Quanto? Quanto tá essa? Essa é 130, ela é toda com elastano. 130 com elastano. Tem os blazers esportivos. Tem blazers esportivos aqui, os blazers, ó, da Edac também. Olha que bacana. Ó, vou passar pra vocês as peças. Esses blazers estão quanto? Ele é 110 também, PMG e GG. PMG e GG, tá, gente? São várias cores. Esses aqui são aqueles destroyer, né? Sim. Aquela mesma peça ali, mas com outra lavagem, ó. Uma lavagem mais clara. Esse aqui, que foi o que nós mostramos. Aqui são bermudas, né? Essas também estão 65. Correto. Olha. Tá vendo, gente? É uma moda bem jovial. As diferenciadas, agora é em alta. É, é uma moda assim que você não vê no braço, gente. Essas também estão 65, que eu tô mostrando pra vocês, são as bermudas Dardac, tá? A outra que a gente mostrou é a Rock Soda. Essa daqui é a Dardac. É um nominho que é difícil de falar, né? Quando você fala várias vezes, a língua trava. Esse estilo eu tô usando bastante agora, tá super em alta. Olha isso. Essas são as calças Dardac, só que só eu tenho ela no tom escuro. Olha que bacana. Essa tá quanto? 75 as calças. 75 as calças, tá? Esse é um valor de atacado, porém eu faço também o mesmo valor no varejo, quem quiser levar uma pé. Olha que bacana, gente. Ele faz o mesmo valor no varejo. Então você não vai ter aquele problema de chegar aqui e falar, nossa. Você faz envio? Também. Olha que bacana. Faz envio no ônibus e correio. Você aceita cartão? Aceito. Olha que bacana, gente. Só notícia boa aqui, hein? Acima de 500 reais eu faço em duas vezes. Acima de 500 reais ele divide. Olha que bacana. Gente, são umas peças bem diferentes. Vocês estão vendo aí, né? Tem as tonadas. É. Estilo mármore, né? Todos os estilos. Rasgado, sem rasgo. Você tem Sincero Skinny? Tenho, tradicional. Tem tradicional. Ah, é porque... Não tem muito, porque hoje em dia os fabricantes não fazem mais, né? É verdade. Mas é importante que você tem, né? Porque tem loja que não tem essa opção. Ó. Essa é a tradicional. Essa é a tradicional. Por exemplo, o meu marido, ele não gosta dessa skin por nada desse mundo. Mas é bom saber que tem aqui a reta, né? A tradicional. Quanto que tá essa daqui, Ulisses? Oi. Essa aqui? Essa daqui chegou hoje, tá? Modelo novo. Ela tá 120 da Rock Soda. 120 da Rock Soda. PMG e GG. PMG e GG. Olha lá, ó. Aquele blazer que nós mostramos pra vocês ali dentro, tá? Essa nós mostramos, 110, né? Tem bastante variedade hoje de inverno, que chegou agora. Por exemplo, amanhã chega as jaquetas de couro. Tem a... Olha, jaqueta de couro, gente. As jaquetas camufladas que vão chegar. Olha. Tudo isso você vai postar no Instagram, né? Tudo no Instagram. Então acompanhem ele no Instagram, gente. Ó, pra você que quer uma moda mais atual. A coletina. Moderna. Eu gosto muito desse camuflado, porque o camuflado normalmente é um conto verde só, né? É. Tem uma cor mais diferenciada. Verdade. É a Tano, né? Essa cor, não é? É. Ela é do exército europeu, né? Essa cor. Olha essa daqui que linda. Da Rock Soda. Olha isso. Essa daqui tem bastante variedade, né? Tem. Ó, colete. Ó. Essa daqui, gente, muito legal. Olha. Esse daqui, Ulisses? Ó, ele tem tênis, tá? O tênis tava 110, agora ele tá 90. 90, olha. Olha isso aqui, gente. Presentão, hein? Lembrando que pro pessoal que revende, né? Eu tenho, no caso, as fotos que eu mando pros clientes divulgarem, pra pegar as encomendas, né? A gente tá total em parceria aí no trabalho. Então, gente, ele manda as fotos caso você precise. Olha lá, ó. Como as fotos dele são bem trabalhadas. Então você não vai ter aquele problema de, meu Deus, o que eu faço pra vender essa peça pra chamar atenção, ó? Tem ali. Tá? E tudo isso tá no Instagram da loja, pra vocês acompanharem. Perfeito, ó. Olha isso. Essas camisetas estão quanto, Ulisses? Elas são 35. 35, gente. TMG e GG também. TMG e GG. Olha essa, que linda. Ó. Gente, fala se não são umas camisetas diferentes do que a gente tá acostumado a ver. O que você sabe o legal dela é o material, não a massa, ó. Ah, é? Ai, que beleza. Isso é o mais legal. Ou seja, não precisa passar. Tradicionar. Olha essa, que linda. Com uma calçadinha. Por exemplo, se quiser uma dessa, M, você tem. Tenho. Ah, bacana. Então não deixem de acompanhar pra vocês saberem as novidades que ele sempre tá atualizando por lá. Eu fico atualizada pela loja dele lá no Instagram, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.